Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24, 6, 7 Olá família do canal Quase Tudo. Olá você que está visitando o canal pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, em vídeos anteriores falei sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse. E sempre procuro destacar uma ameaça, uma grande e perigosa ameaça à humanidade. Que ameaça é essa? Uma possível guerra mundial. O que nos leva a perguntar, estamos vivendo o início das dores? Estamos próximos do Armagedom? Estamos vendo os sinais do apocalipse? Acredito que todo cristão, todos que têm fé na Bíblia Sagrada, devem refletir sobre essas perguntas. Digo isso porque devemos olhar para o que está acontecendo no mundo. E é a partir desse olhar, tentar compreender os sinais do fim dos tempos. Sinais que podemos ler na Bíblia. Também acredito que refletir sobre os sinais que vão aparecer antes da volta de Cristo, pode nos fazer pensar se estamos preparados ou não. E quando falo em preparação, estou levando em conta tanto os cristãos como os que ainda não se converteram. Por isso, eu digo e repito, a volta de Cristo se aproxima. A salvação eterna é uma dádiva preciosa. Não se pode esfriar, não podemos nos acomodar. Não é o momento de adormecer, porque o fim está próximo. O início das dores está profetizado na Bíblia. Eis que é chegada a hora. Mas antes de falar sobre esse tema, gostaria de fazer um convite para os visitantes que ainda não se inscreveram no canal. Se você deseja ajudar e colaborar na divulgação do evangelho, mas não sabe como fazer, siga esses passos bem rápidos. No seu celular, você abre o aplicativo do YouTube. Então você entra no meu canal e clica em inscrever-se. Depois, você vai mais à direita e clica no sininho. Isso para você receber notificações de novos vídeos que postei no canal. Agora atenção, quando você clicar no sininho, vai aparecer três opções. Clique na opção Todas, para que você não perca nenhum vídeo. E aqui uma coisa importante, não esquece de deixar o seu like depois que assistir o vídeo, ok? Não é preciso ir muito longe na história para perceber que a humanidade viveu em guerras. Guerras produzidas por homens cheios de ganância e poder. Homens com fome de dominação. E na maioria dos vídeos, eu sempre busco lembrar as duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e chegou ao fim em 1918. Esse conflito provocou a morte de cerca de 9 milhões de pessoas. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, a paz do mundo durou muito pouco. Isso porque em 1939 teve início a Segunda Guerra Mundial. Um conflito que terminou em 1945. A Segunda Guerra Mundial provocou a morte de cerca de 50 a 70 milhões de pessoas. Até os dias atuais, é considerada a maior e mais terrível guerra da história humana. E foi no fim da Segunda Guerra Mundial que o governo dos Estados Unidos mostrou ao mundo a mais poderosa das armas. A primeira bomba nuclear. Esse dispositivo explosivo foi lançado sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Isso em agosto de 1945. Uma explosão que matou cerca de 250 mil pessoas na hora. O Japão sentiu na pele o que é o poder da destruição de uma arma nuclear. Foi então que o mundo entrou na página sombria de um conflito fatal. A humanidade viu nascer as armas de destruição em massa. Nascia também o medo de uma terceira guerra mundial. Quando o governo americano achava que só ele possuía o poder da bomba atômica, a União Soviética, hoje conhecida como Rússia, também desenvolveu sua própria bomba nuclear. E ainda muito mais destrutiva que a arma nuclear americana. Foi a bomba chamada Tzar ou Kizar. Essa bomba produzida pela Rússia ou União Soviética foi testada em outubro de 1961. Para você ter uma ideia, a bomba Tzar e era tão poderosa que só foi testada apenas uma vez. Começava então a Guerra Fria entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. E aqui, só para quem não sabe, a expressão Guerra Fria significa uma guerra de constantes ameaças. Guerra de palavras e discursos que podem levar o mundo a um conflito mundial. Mas, dessa vez, com armas nucleares. E sobre Guerra Fria em nossos dias, peço que você leia comigo essa matéria. Reino Unido adota a estratégia da Guerra Fria para combater a ameaça da Rússia. Um conflito mundial na atualidade seria o Armageddon. Seria o extermínio de milhões de milhões de pessoas. E os governos dos países que possuem bombas nucleares continuam se ameaçando. E para entender um pouco do que está acontecendo, devemos ver o que a mídia fala sobre isso. Isso porque o que a maioria de nós sabe vem da imprensa escrita ou televisionada. Sem falar da internet e suas várias informações. Sendo assim, acompanha comigo o título dessas matérias. Retórica de Donald Trump contra a Coreia do Norte e Irã aumenta risco nuclear. Erros técnicos e falha humana. Três momentos em que o mundo esteve à beira da guerra nuclear. Estados Unidos aumentam presença no Oriente Médio com 14 mil militares desde maio. Premier do Paquistão pede que o mundo atue para evitar guerra nuclear com a Índia. Uma observação. Quem desejar ler essas matérias ou essas reportagens completas, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora voltando ao nosso ponto. O perigoso arsenal nuclear espalhado entre países é capaz de destruir a Terra várias vezes. Tudo leva a crer que o cenário internacional se prepara para uma guerra. Rumores e ameaças de um conflito mundial. A gente não pode esquecer que, em nossos dias, o mundo vive uma falsa paz. Vários conflitos regionais estão acontecendo neste momento, especialmente no Oriente Médio. Só para você ter uma ideia, a Síria está vivendo um verdadeiro caos. A barbaridade das ideologias políticas e militares está exterminando milhares de vidas naquele país. E vale lembrar que a Rússia apoia o governo da Síria, enquanto os Estados Unidos querem derrubar esse governo. As duas maiores potências militares do mundo à beira de um conflito no Oriente Médio. E ainda não se pode esquecer as ameaças de uma guerra entre Israel e o Irã. O governo desses dois países do Oriente Médio podem entrar em guerra a qualquer momento. Vale lembrar que Israel possui armas nucleares e conta com o apoio dos Estados Unidos. Parece que o cenário de uma grande batalha está sendo preparado no Oriente Médio. Possivelmente o Armageddon. Talvez a batalha final. Mas se a gente olhar para o leste da Ásia, vamos ver outro cenário assustador. A Coreia do Norte e os Estados Unidos. Apesar de ser um país pequeno, a Coreia do Norte tem armas nucleares. E se acontecer dos Estados Unidos atacar a Coreia do Norte, pode acabar envolvendo a China e a Rússia no conflito. O que seria uma catástrofe global. Pois as maiores potências militares do mundo não são amigas. Como eu destaquei antes, Rússia e Estados Unidos vivem uma guerra fria. Uma guerra ideológica e de ameaças desde a década de 50. Nos dias de hoje, parece que o mundo chegou ao seu limite. O avanço da tecnologia alcançou um ponto que ninguém podia imaginar. Mas se o conhecimento e a ciência avançaram, não se pode dizer o mesmo dos homens. O ser humano continua preso na violência e na falta de amor ao próximo. Sendo assim, diante de uma possível terceira guerra mundial, de uma possível catástrofe nuclear, surge a pergunta. O que fazer? A resposta está na Bíblia. Está nas profecias que falam dos sinais. Sinais do fim dos tempos. Sinais do apocalipse. Sinais da volta de Cristo. O que fazer então? Eis que é chegada a hora. O momento é de orar e vigiar. Todos que têm fé na Bíblia sabem que o fim deste mundo se aproxima. O juízo final vai acontecer, como diz a palavra. E é a Bíblia quem nos fala. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam mais. Portanto, é hora de evangelizar. O evangelho de Cristo deve ser levado ao máximo de pessoas. Pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o amor de Cristo Jesus. Pois em Cristo está o único caminho e a salvação eterna. E é a Bíblia quem nos fala. Disse Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15. Pregar e divulgar o evangelho é obedecer o que Cristo ordenou. E esse é o principal objetivo deste canal. Por isso mesmo, renovo meu convite. Para que essa mensagem possa alcançar muito mais pessoas. É necessário que a plataforma do YouTube perceba o movimento do canal. Para isso, é importante você se inscrever no canal quase tudo. Então faz isso agora. Se inscreve. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe em suas redes sociais. Outra coisa muito importante. Não se esquece de deixar o seu like. E claro, se você não gostou, pode deixar o dislike. Isso porque o like e o dislike movimentam o canal. E é exatamente esse movimento que vai levar a mensagem do evangelho ainda mais longe. Conto com seu apoio, ok? Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho